Hora de recarregar você com uma nova informação. Os carros elétricos evoluíram tanto que hoje existem tipos de carregadores para cada um deles. Tanto veículo livre do plug-in, quanto 100% elétrico. No Brasil, o mais popular é o AC, corrente alternada do tipo 2. Muito encontrado em shoppings, supermercados e postos de abastecimento. Ele vai fazer uma carga que varia de 5 a 22 kW dentro de uma infraestrutura adequada. Mas isso varia conforme o sistema fornecido pela distribuidora de energia e potência do carregador, claro. Se a instalação local não for lá essas coisas, ele vai carregar seu carro do mesmo jeito, mas com a capacidade menor, de 3,5 a 5 kW. Outra opção no mercado é o carregador DC, corrente contínua, com o conector CCS tipo 2. Disponível somente para carros 100% elétricos, ele se destaca por oferecer apenas corrente contínua, chegando até 150 kW. Só que também funciona perfeitamente com capacidades mais baixas, de 22 a 50 kW. Mas, né, tudo varia conforme a infraestrutura elétrica ao redor. O carregador de corrente contínua é mais difícil de ser encontrado. Mas não para quem é Audi, né? Em todas as cidades em que a Audi tem operação, existe uma concessionária e-tron que conta com ele. Nada além do esperado de uma marca que investe tanta energia no futuro. E aí E aí Obrigado.